E com muita alegria recebo Márcio Souza, atleta e aventureiro que fez uma expedição para quatro vulcões no Chile e sua preparadora física, Cristiane Hazel, da Academia Glubi Glubi Núcleo de Atividade Física Personalizada. Márcio e Cristiane, por favor, sejam bem-vindos. Obrigado, Ana. Nossa, realmente é uma alegria mesmo sua presença aqui, Márcio. A Cris também sempre, não preciso nem comentar, como eu considero, admiro a Cristiane, super preparadora física, professora de natação, enfim. E o Márcio, para contar para a gente aqui no Cruzeirinho na TV, como é que foi essa sua expedição para quatro vulcões em outro país? Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, dar um alô aí para toda a galerinha do Cruzeirinho na TV. E foi realmente uma experiência, não vou dizer que foi única, porque eu vou repetir novamente. Opa, que legal! Mas é uma experiência realmente que não tem muitas palavras para se descrever. É só realmente estando lá e vivenciando aquilo para poder sentir o que realmente é. Realmente é admirável mesmo essa sua coragem, é uma meta, uma determinação, né? E você saiu daqui de Sorocaba no dia 14 de agosto? Exatamente, no dia 14 de agosto saí de Sorocaba. Ah, e ficou quantos dias? Fiquei até o dia, voltei no dia 1º de setembro, foram 18 dias aí, né? Entre viagem e escaladas, foram 18 dias no total. Nossa, que legal! E fala para nós, Márcio, primeiramente, assim, fala um pouquinho lá do Chile. Como é que foi a receptividade, a cultura, o povo lá, como é que foi? O Chile é um país encantador, né? Já estive lá em outras oportunidades, né? E o Chile é um país que sempre me encantou, desde a primeira vez que eu estive lá, em 92. E o povo é muito receptivo, é uma cultura totalmente diferente, um país aqui vizinho nosso, mas que foi colonizado por alemães e italianos. Então, é uma educação diferente, o trânsito é totalmente diferente, existe uma educação no trânsito, um respeito. Santiago, que é a capital, é uma cidade muito limpa, você não vê papel no chão, as pessoas respeitam muito isso, né? E tem toda a questão, não só da cultura lá, da capital, de tudo isso do Chile, mas pra onde eu fui, pro deserto, tem toda uma energia diferente, tudo muito diferente no deserto, realmente. Que bacana! E você ficou, então, esses dias lá, na hora, assim, no momento, quando você estava frente a frente, tete a tete com os vulcões. E os nomes que eu queria que você falasse, essa sua experiência agora lá, tete a tete com os vulcões. Foi, assim, os relatos que eu lia, né, anteriores à minha viagem, pra ver como eu ia fazer, sempre me despertaram muito, muito interesse nos vulcões, tá? Esse interesse realmente surgiu ano passado, numa viagem que eu fiz ano passado pro Chile mesmo, estava lá no deserto, e eu fiquei num albergue, hospedado num albergue, que o dono desse albergue era guia de alta montanha. E em todo lugar que você está lá em São Pedro do Atacama, que é essa cidade lá no deserto, é considerado um oásis no deserto, você enxerga um vulcão que é magnífico, que chama Likankabur. Da onde você estiver, você enxerga esse vulcão. E eu conversando com ele, ele me deu a ideia, me falou que eu poderia estar escalando o vulcão. E aí que surgiu essa ideia, né? Surgiu a ideia, exatamente. E não de subir um, subir quatro. Nossa, isso que eu ia perguntar pra você agora, tipo, primeiramente, somente esse vulcão ou não? Depois você falou os quatro, assim? É, a ideia foi dele, na realidade, né? A minha ideia era de subir um, ele deu a ideia, não, você pode subir quatro se você quiser, você pode subir cinco, dependendo do tempo que você estiver, que você estiver aqui, né, no Chile. E depois que eu voltei de lá, eu já comecei a preparar a expedição, né, pra esse ano. Ou seja, foi um ano de preparação, é, toda a preparação pra expedição, em busca de apoio, de patrocínio, né, depois mais a preparação física, e aí em agosto chegou o momento, né, vamos embora. Fantástico. Agora, antes, assim, pra contar pra galerinha, daí depois, como é que foi, assim, a sua escalada, enfim. Pra Cris, Cristiane Hasel, preparadora física de Márcio Souza, como é que foi, então, Andalora, esse processo, o preparo, preparamento, preparação física? O Márcio, na verdade, ele já, ele tem um condicionamento físico regular, vamos dizer assim, tá, porque ele anda de bicicleta, ele é ciclista. Então, isso ajudou bastante a gente, quando ele me procurou, apesar de ser um curto tempo, né, pelo prazo que ele ia escalar, pelo tempo que ele procurou, então, assim, tendo em vista o que ele já tinha, um pouco de condicionamento, então, eu aceitei a gente, o desafio, porque é bom desafio, né, e foi todo baseado em cima do que é necessário pra ele se melhorar, né, fisicamente falando, pra ele conseguir ter essa escalada, e com certeza foi um sucesso. Com certeza, por isso, nossa, que é demais, tô sentindo-me realmente muito feliz, muito honrada, novamente, repito com a sua presença aqui, Márcio Souza, Cristiane também, e pra relatar pra galerinha do Cruzeirinho na TV, realmente, como que foi essa aventura mesmo radical, super legal, em outro país, uma meta, assim, que realmente você alcançou, chegou lá nos representando, enfim, né, e agora, assim, os quatro, você comentou também sobre o clima de lá, e daquela lenda que os países, que eles falam que não pode desafiar o vulcão, quero que você fale essa parte, esse comentário. É tudo muito místico lá, como eu falei, o deserto tem muita energia em todos os sentidos, né, o ano passado, do ano passado pra cá, é um lugar que eu me, assim, me identifiquei demais e gostei muito, pra você ter ideia, eu aqui no Brasil, eu senti o cheiro da terra, vinha na minha memória e eu conseguia sentir o cheiro da terra, do deserto, sabe, junto comigo sempre, então foi um lugar que realmente me fascinou bastante. E pra você fazer um tipo, uma escalada dessa, uma expedição dessa, toda a preparação que a Cris aí me ajudou, o fator maior é o que acontece, nós estamos aqui em Sorocaba, numa altitude de 600 a 700 metros acima do nível do mar, né, e lá eu iria chegar a 6 mil metros de altitude, né, 6 mil metros acima do nível do mar. Exatamente, então você, a pressão é totalmente diferente, o oxigênio, o ar é rarefeito, não tem oxigênio, você, o oxigênio tá lá, mas você não consegue respirar, você puxa e o ar não vem, então tem toda essa questão da aclimatação, né, então foi isso, eu cheguei no deserto, eu tive que me aclimatar um pouquinho mais, alguns dias, foram dois dias de aclimatação, fazendo trekking, fazendo algumas atividades, pra que o meu corpo conseguisse se adaptar um pouco mais à altitude, né, e aí chegou o dia do primeiro vulcão, né, então, essa, é, realmente, o primeiro vulcão foi realmente a emoção maior de tudo, né, e qual o nome desse primeiro vulcão? O primeiro vulcão foi o Serro Toco, com 6 mil, 5 mil e 600 metros de altitude, tá? Nossa, galerinha! Uma montanha, é, realmente. Olha! Uma montanha relativamente fácil, né, teoricamente fácil, pelo que eu tinha lido, eu falei, vai ser fácil, tô lá em cima já, mas não é bem assim, né, gente, não, realmente, a gente não pode subestimar a força da natureza. Exatamente. Não pode, e também a gente não pode exceder o nosso limite. Isso que eu ia comentar, porque a gente testa os limites, né, ver até onde você foi, você chegou lá, você, até nós temos que parabenizá-lo, porque você foi, você conseguiu, né, exatamente como essa prova é que a gente testa os nossos limites. Até, galerinha, enquanto vocês estão assistindo a nossa entrevista, vocês estão vendo as fotos que o Márcio fez lá, né, na expedição, então vocês estão acompanhando alguma das fotos, e vamos conferir agora também um vídeo que o Márcio Souza trouxe pra nós, pra ver como é que foi um pouquinho lá, né, as imagens, né, Cris? Sim, sim, sim. Vamos conferir agora, galerinha. Agora a gente começa a parte mais difícil, a ascensão, a inclinação maior, e o Fred aqui vai nos guiar, uma fila só. Como que é, Fred? 40 passos? 40 passos lentos, nos detenemos, contamos 40 passos para descansar, continuamos 40 passos. 40 passos, e uma fila só, vambora. Já faz, aí vai fazer uma hora que a gente tá subindo pro Lasca, os dedos do pé estão congelados, de todo mundo, porque até agora a gente só andou na neve, nós não chegamos nas rochas ainda, e tá muito gelado, realmente, o pé, os dedos dos pés, estão doendo muito. E a dificuldade é enorme, é grande, não imaginei que fosse tanto assim, tem que ficar mexendo o dedo dos pés a todo momento, que tá parado, senão ele vai congelar de vez, mas, uma boa notícia é que as nuvens foram embora, o sol tá saindo, como vocês podem ver, isso é um bom sinal. E, com toda certeza, vamos buscar o cume, e o Fred nos guiando. Agora a gente começa a caminhar mais lento, ainda. Vambora, caminhando, sempre, sempre, hasta la cumbre. Hasta la cumbre. Galerinha, olha só que bacana, aventura super legal. Márcio Souza, conta pra gente, então, esses são os vulcões que nós assistimos, muita neve, né, assim, muito frio, realmente, dá pra imaginar, assim, a sua resistência mesmo, essa climatização que você comentou, né? Exatamente, esse é o principal fator que leva as pessoas a desistirem, a não conseguirem chegar até em cima, se não tiver preparado. É o fator do, não do clima, mas do, a falta de aclimatação, entendeu? A altitude, nós não estamos acostumados com altitude, é o que acontece com times de futebol que vão jogar na Bolívia, em altas, com altitude bem elevada, e tem que chegar ou muito antes, ou na hora do jogo, pra não sentir tanto. Esse é, realmente, é um problema que existe. Nossa, e esse vídeo que nós vimos, dá pra falar um pouquinho mais dessas imagens, dos vulcões? Dá, dá pra falar, sim, essas imagens foram feitas no segundo, na segunda escalada, no vulcão Láscar, e foi um vulcão que a gente não esperava enfrentar tanto desafio quanto esse, porque nevou na noite anterior, nevou muito, vocês puderam ver que onde a gente está é deserto, né, essas imagens foram feitas no deserto, e o deserto estava coberto de neve, né, altitude elevada, muito frio, então, realmente, foi muito difícil, muito vento, temperatura perto de 20 graus negativos lá em cima, então, realmente, é extremo. Mano, realmente, Marcio, digno de elogios mesmo e admiração. Cris, e assim, quanto à preparação física, como a gente estava conversando, não é apenas, assim, só a preparação, há também outros requisitos, outros detalhes também, pra ter esse condicionamento. É assim, né, Ana, toda modalidade exige uma preparação física, e cada uma tem a meta mais direcionada. No caso do Marcio, que foi pré-escalada, a gente sempre pensa assim, tem que trabalhar a parte cardiorrespiratória, a parte de força, trabalho disso, mas o principal, além da aclimatação, na verdade, ele sempre foi orientado durante os nossos treinos, que ele deveria se respeitar e respeitar o seu limite. Porque, assim, não basta a gente só ter a preparação física, a gente precisa ter consciência do que nós estamos fazendo. E quando trata-se de alta ou média, altitude, além da aclimatação, a gente tem que parar, pensar, ser lento nos movimentos, né, como o Marcio mesmo, ele viu lá o guia dele, orientando da melhor forma, e realmente, pra atingir o cume, não é só sair e falar assim, vou atingir e acabou, não. Existe uma série de treino, não só físico, como estar adequado com uma pessoa, um guia, porque senão, realmente, a aventura acaba com alguns danos meio irreversíveis apenas. Exatamente, galerinha, prestaram atenção, porque essa, inclusive, também foi uma mensagem que a Cris já passou pra nós, pra todos nós, que é pra vida também. Respeitar os nossos limites, ter esse preparo, mas, peraí, chegar... Nós tentamos, o importante é tentar chegar lá, cumprir a nossa meta e respeitar esses nossos limites, né? Eu costumo dizer, Ana, que eu sou fã de cada uma das pessoas que eu dou aula e que treino. E que o Marcio, a gente conversou muito pela internet, e a minha preocupação maior com o Marcio era saber, e aí, você, tá legal? E aí, você, tá bem? Então, pra mim, ele é o meu herói, com certeza, gente. Isso mesmo, que alegria nossa ver os dois aqui reunidos aqui comigo no Cruzeirinho na TV e até comentar, saiu, pegar aqui, galerinha, algumas matérias que o Jornal Cruzeiro do Sul, queria que você me ajudasse aqui, mostrar algumas matérias que o jornal todo cobriu, toda a expedição do Marcio, ele mandava os depoimentos, né, Marcio? Isso, exatamente. Algumas das fotos, que fantástico. Até se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Marcio Souza, só visitar o Facebook, pode se achar como Márcio Souza. Márcio Souza. Então, se não acharem, podem entrar no meu Facebook, o da Cris Academia Gloob Gloob, que ele tá lá, pra vocês conferirem mais as fotos maravilhosas dessa expedição. Olha só que bacana, no Caderno do Turismo, o Jornal Cruzeiro do Sul cobriu, fez as fotos, os depoimentos, enfim, realmente digno de admiração. Por isso que eu tô muito feliz pra mostrar essa entrevista enriquecedora pra vocês, galerinha e o público que nos assiste. Márcio, olha, eu queria ter o programa inteiro, pra você ficar contando tudo pra gente, todos os detalhes. Eu queria agradecer muito mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. E você, se puder, passar uma mensagem pra galerinha, pro público que nos assiste, e também o que essa expedição significou pra sua vida. Essa expedição, ela marcou uma fase da minha vida, né? Então, realmente, era um grande desafio que eu precisava enfrentar, que eu queria enfrentar, eram quatro vulcões, eu não consegui fazer os quatro, o tempo, o clima não ajudou, eu fiz dois vulcões, e saí de lá muito contente com isso. Olha isso. Porque eu consegui, porque além de eu testar os meus limites, eu respeitei os meus limites, respeitei a natureza, também, isso é muito importante. E, principalmente lá, lá é tudo muito extremo. Ou é calor extremo, ou é frio extremo. E, se a natureza não quiser, você não vai subir. Se a montanha, é o que eles falam lá, né? Aquilo que você havia me perguntado. Se a montanha não deixar, você não vai subir. Você não sobe. Não sobe. Não adianta você querer que você pode subir, mas ir descer. Aí é complicado, entendeu? Então, marcou muito pra mim. E, a partir da primeira escalada, principalmente, eu comecei a dar valor, eu já dava bastante valor a isso, mas eu comecei a dar valor muito mais às mínimas coisas que a gente conquista e o que a gente não conquista na vida. Nossa, olha! Então, hoje eu dou muito mais valor a isso do que eu dava antigamente, né? Uau! Nossa, que maravilha! Nossa, até emociona, gente! A galerinha aí, quem tiver um objetivo, quiser fazer alguma coisa, vai em frente que você consegue. Todo mundo tem força pra isso. Cabeça, coração e corpo, tudo junto, você vai conseguir, sem dúvida nenhuma. Isso aí, olha! Recado de Márcio Souza, aqui no Cruzeirinho na TV. Até emociona a gente. E, entre parênteses, quero mandar também um beijo pra Paulinha, da Academia Glubi Glubi, também, que eu conheço desde Piquitica, que tá aqui com a gente também nos bastidores, acompanhando a gravação. E a Cristiane, sem palavras pra falar, também com muito orgulho, minha professora de natação também, muito feliz. Por favor, suas palavras finais, fica à vontade pros seus agradecimentos. Ana, primeiro, eu agradeço de coração, novamente, pela oportunidade de estar aqui, de novo, falando do nosso trabalho, do meu trabalho, que não sou só eu sozinha, a ajuda de vocês todos, o apoio de todo mundo, tá? Pro pessoal que tá interessado em praticar atividade, sempre lembra que tem que ser orientado, não adianta sair correndo aí, achando que é amanhã, a gente tem que ir sempre em frente, como normalmente nas nossas aulas eu faço, é assim, ó, é paz, amor e saúde, sempre pra todo mundo. E sempre da melhor forma, né? E para lhe lembrar que o Márcio continua seus treinos, porque ele tem projetos à vista aí, gente. Opa! Olha, o Cruzeirinho quer acompanhar você também, hein? Com certeza. Com certeza, estaremos juntos. Por favor, estamos de portas abertas, vamos acompanhar, trazer mais novidades pra nós, estamos aí com você, tá? Pode contar com a gente também. Com certeza, eu agradeço. Obrigada a você, Ana. Cris, obrigada. Obrigada, Márcio. Galerinha, é nós que agradecemos, é uma honra realmente a presença de vocês. E, galerinha, que pena, né? Chegamos ao final de mais um programa Cruzeirinho na TV, mas amanhã estamos de volta com muito mais surpresas e novidades. Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau! Tchau!